Música Meu nome é Bernardo Aurélio, eu sou quadrinista, sou livreiro, trabalho com venda de livros e estudo história. Música Eu costumo dizer que os quadrinhos pra mim, pros meus irmãos, foi o nosso principal brinquedo. O papai entregava pra gente flauta de plástico, violão, pandeiro, uma série de brinquedos artísticos, né? E a gente sempre gostou mais do quadrinho, né? Então, se desde criança a gente desenha, meus irmãos desenhavam, eu inspirava nos meus irmãos, então a gente começou a produzir, né? A gente começou a contar nossas próprias... Existe tanto essa necessidade de contar a história pro mercado, tentar se profissionalizar, e existe também a necessidade de você contar uma história porque você quer, porque você gosta, o lado lúdico da coisa, principalmente. Música Quando surgiu a oportunidade, foi um convite pra eu ir pro didácio, um projeto específico de um produtor que chegou e disse, tem um projeto, mas nada, um quadrinho que eu quero que você desenvolva lá. Aí eu fui e falei com o professor Patrício e disse, Patrício, eu preciso de uma turma de alunos, eles não precisam ser os melhores desenhistas do mundo. E a gente passou cinco meses pra fazer 60 páginas de quadrinho. Música O Bernardo Aurélio apareceu com essa ideia, junto com outro parceiro da gente, e imediatamente a gente abraçou. Quando apresentaram a proposta de fazer a oficina, muita gente quis. Então tem aluno de todas as séries. Não é uma sala só, não é uma idade só. Tanto você pode perceber no resultado que tem traço infantil, tem traço mais elaborado. Quando eu cheguei no didácio, o professor Patrício mostrou pra gente essa oficina de HQ. Aí eu falei, nossa, HQ, eu tenho que participar. Primeiro, ele passou o texto pra gente ler. Umas pessoas, elas ficavam com a parte de esboço, outras com o texto, outras desenhavam o esboço. E por fim, as que tinham mais técnica no desenho, elas ficavam com a parte de arte finalizar o desenho, que é a parte mais complexa. E que dava todo o toque final no desenho. O imortal, ele conta a história de Rui. Aí ele participa de uma tribo. E ele descobre essa forma da imortalidade. Aí depois, já que ele não morria, e todo mundo começou a morrer do lado dele, e ele continuar vivo, jovem. Ele começou a viajar. Até que no fim, ele descobre o jeito de que ele pode morrer, a única saída. A HQ é uma coisa bem gostosa de fazer, não é aquela coisa séria. É uma coisa que você... É o seu jeito, é o seu desenho, é o seu traço. É uma coisa bem espontânea. Então, eu acho que, realmente, se meus amigos tivessem... É... Quer dizer, é do mais. Fazer. Ficado bem legal. Ficado mais legal ainda do que já ficou. O que impressiona mesmo, falando mesmo como resultado do trabalho, é aquela história que o aluno não gosta de ler. E, de repente, você se pega com o aluno te procurando na hora do intervalo, para tirar uma dúvida sobre uma palavra que ele não conseguiu entender, ou que ele não conseguiu compreender em determinado momento, porque ele precisa para fazer a adaptação dele. Então, assim, teu olho brilha, como professor, teu olho brilha. Porque tu pega aquele aluno que ele fica a aula toda enrolando, desenhando, né? Ele tá lá desenhando, ele tá dormindo, ele não se interessa por ti. Ele não se interessa pela aula. E, de repente, aquele cara tá na hora do intervalo, querendo tirar dúvidas sobre um conteúdo. Machado de Assis. Massa, né? Alguns dos momentos mais prazerosos para mim era quando os alunos conseguiam adaptar o texto de verdade. Quando o aluno entendia a linguagem do quadrinho, quando ele pegava um layout, e dizia, esse layout não tá legal, eu posso fazer melhor. Quando o aluno sabia dar o destaque para uma cena, uma grande cena em splash, uma cena impactante, a morte de um personagem. Então, ele fazia aquilo em destaque. Então, isso é que é a linguagem do quadrinho. Eles perceberam isso. Então, assim, quando eles percebem isso, eu percebi que eu consegui ensinar alguma coisa, né? E a gente conseguiu fechar. Ora, você imaginar que um grupo de alunos de 10 a 15 anos produziram uma obra de 60 páginas de quadrinhos é muito grande, assim. Eu nunca desenhei uma história de 60 páginas. Eu tenho vários anos de produção, né? Eu nunca fiz. Então, assim, para uma criança de 15 anos, isso é uma grande conquista, assim. Para mim seria. Eu gostaria de ter feito por 15 anos. Eu acho que hoje estaria melhorzinho fazendo meus desenhos. e talvez eu fique... eu gostaria de ter feito por 15 anos. Eu acho que... Obrigado.